Diga amém pessoal, e quem aqui é abençoado por Deus, quem aqui meu irmão crê que com o Senhor vence todas as batalhas e guerras, diga eu creio, então é que nós vamos declarar hoje, tem uma canção que diz assim, vou ensaiar com vocês Eu sou abençoado, sou protegido com Deus do meu lado, eu não vou temer, eu sei que com Ele é vencer ou vencer, sou abençoado, sou protegido com Deus do meu lado, não vou temer Eu sei que com Ele é vencer, de novo, eu sou abençoado, sou protegido com Deus do meu lado, não vou temer, eu sei que com Ele é vencer ou vencer Aprendeu? Vamos louvar a Deus com alegria, aplaudindo Jesus vem forte pessoal Cadê as palmas? Canta comigo assim, eu sou, vai Eu sou abençoado, sou protegido com Deus do meu lado, não vou temer, eu sei que com Ele é vencer ou vencer Sou abençoado, sou protegido com Deus do meu lado, não vou temer, eu sei que com Ele é vencer ou vencer Palma da mão lá em cima, povo de Deus, aleluia Só Deus sabe tudo que eu já passei, difícil demais do quanto chorei A tristeza invadiu o meu coração, sonhos de projetos e só frustração Mas eu nunca desisti, quem tem promessa vai até o fim, minha vida então mudou Com Deus do meu lado, eu sou bem Levanta as duas mãos e canta, eu sou, vai! Eu sou abençoado, sou protegido com Deus do meu lado, não vou temer, eu sei que com Ele é vencer ou vencer Eu sou abençoado, sou protegido com Deus do meu lado, não vou temer, eu sei que com Ele é vencer ou vencer ou vencer Levanta as duas mãos lá em cima sim, e vem na palma dar mão bonito pra Jesus Mais uma vez, só Deus sabe tudo, canta! Mas só Deus sabe tudo que eu já passei Difícil demais O quanto chorei a tristeza invadiu o meu coração Sonhos e projetos e só frustração Mas eu nunca desisti Quem tem promessa vai até o fim Minha vida então mudou Com Deus do meu lado eu sou bem Só quem é vencedor levanta as mãos e canta Eu sou abençoado Eu sou protegido com Deus do meu lado Não vou temer Oh glória a Deus, aleluia Sou abençoado Eu sou protegido com Deus do meu lado Não vou temer Eu sei que com Ele é descer Na palma da mão lá em cima Mais uma vez o início Mais uma vez o início Mais uma vez o início Quem está feliz diga glória a Deus Quem está feliz diga aleluia Você vai declarar meu irmão Isso levou um decreto de vitória pra sua vida Só Deus Só Deus sabe tudo que eu já passei Difícil demais o quanto chorei A tristeza invadiu o meu coração Sonhos e projetos e só frustração Mas eu nunca desisti Quem tem promessa vai até o fim Minha vida então mudou Com Deus do meu lado eu sou Joga a mão pra cima e declare eu sou Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou protegido com Deus do meu lado Não vou temer Eu sei que com Ele é vencer ou vencer Eu vou vencer Eu sou abençoado Sou protegido com Deus do meu lado Sou protegido com Deus do meu lado Não vou temer Eu sei que Aponta a sua mão assim diga Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Canta Eu vou vencer Eu vou vencer Só quem vai vencer salta o grito E canta eu vencer Eu vou vencer Eu vou vencer E aplauda Jesus Aleluia Diga pela fé agora Eu já venci Porque meu irmão O justo vive pela fé Diga bem pessoal Hebreus capítulo 10 Versículo 38 O justo viverá pela fé E se ele recuar O Senhor diz né A minha alma não tem prazer nele Meu irmão não recue Fique firme Você é abençoado por Deus E com Ele do seu lado Meu irmão você vai muito mais além Em nome de Jesus Quem crê nisso A CIDADE NO BRASIL